Calcule. No item A, nós temos 2.022 mais 79. Veja bem, 9 mais 2 daqui é igual a 11. 9 mais 2 é igual a 11. Eu escrevo 1 do 11 aqui e o outro 1 do 11 eu trago para cá. Agora, eu vou olhar para a coluna das dezenas. 1 mais 2 é igual a 3 e 3 mais 7 daqui é igual a 10. Então, nessa coluna, a gente somou 10. Eu deixo 0 do 10 aqui e 1 do 10 vem para cá. Aqui nessa coluna, coluna das centenas, temos apenas 1 mais 0, que é 1 mesmo. E na coluna das unidades de milhar, temos apenas o 2. Então, 2.022 mais 79 é igual a 2.101. Em uma adição, aqui nós temos parcela, parcela, soma ou total. Beleza? Vamos fazer agora a subtração. 2.022 menos 34. Eu vou fazer utilizando dois métodos diferentes. O método de pedir emprestado e o método da compensação. Veja só. Primeiro pedindo emprestado. De onde tem 2, eu não tiro 4. Eu olho aqui para o vizinho, dá para pegar emprestado daqui, né? Eu vou tirar 1 daqui. Aqui eu tinha 2. Tirando 1, eu vou ficar apenas com 1 aqui. O 1 que eu tirei dessa ordem vale 10 na ordem anterior. Então, aqui eu tinha 2. Eu passo a ter 12. Agora, eu faço assim. 12 menos 4 é igual a 8. Aqui está. De onde tem 1, eu não tiro 3. Eu olho para a ordem seguinte. Aqui eu tenho 0. Ainda não dá. Agrupo com mais um algarismo. Agora, eu tenho 20 e daqui eu vou tirar 1. De onde eu tenho 20? Tirando 1, eu fico com 19. O 1 que eu tirei daqui vale 10 na ordem anterior. Aqui eu tinha 1. Agora, eu fico com 11. 11 tira 3. Fico com 8. Agora, aqui eu tenho 9. Tiro nada. Fico com 9. E aqui, 1. Tiro nada. Fico com 1. Então, o resultado aqui é 1.988. As pessoas que aprenderam com o método da compensação costumam não gostar desse método aqui. Você risca demais, né? Eu também acho. Vamos fazer agora utilizando o método da compensação. De onde tem 2, eu não tiro 4. Então, eu aumento 10 aqui só na minha imaginação. Eu passo a observar aqui como sendo o número 12. 12 menos 4 é igual a 8. Ótimo. Como eu tive que aumentar 10 aqui, eu aumento 1 aqui para compensar. Então, em vez de 3, eu vou pensar que eu tenho 4 agora, bem aqui. De onde tem 2, não dá para eu tirar 4, não. Então, eu aumento 10 aqui. Eu passo a imaginar que aqui eu tenho 12. E 12 daqui menos 4 daqui resulta em 8. Como eu aumentei 10 aqui, eu aumento 1 aqui para compensar. Antes, eu não tinha nada. Agora, eu vou ter 1 bem aqui. De onde tem 0, não dá para eu tirar 1. Eu aumento 10 aqui. Eu passo a ter 10. 10 menos 1 daqui dá 9. Como eu tive que aumentar 10 aqui, eu aumento 1 bem aqui para compensar. 2 tira 1, fica 1. Então, a gente faz a mesma conta sem riscar tanto o número, fazendo algumas compensações na nossa mente. Os dois métodos se justificam através da análise de unidades, dezenas, centenas e unidades de milhar. Beleza? Agora, vamos treinar multiplicação. Eu vou começar fazendo 3 vezes 6. 3 vezes 6 é igual a 18. Eu deixo o 8 do 18 aqui e o 1 vem para cá. Agora, 3 vezes 2 é igual a 6. Mais esse 1 aqui, ficamos com 7. 3 vezes 26, então, é 78. Agora, vamos fazer essa divisão. 2 é menor que 5, não começo. Vou começar usando o 25. O número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 25 sem passar, é o próprio 5 que dá igual a 25. 5 vezes 5 é igual a 25. Eu escrevo aqui. Faço, então, uma conta de menos fácil, porque 25 menos 25 é 0. Eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 3 aí. Ficamos com 0, 3. Toda vida que eu baixo um algarismo, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 3 sem passar, é o 0. Uma vez 5, já passaria. 0 vezes 5 é 0. Escrevo aqui. Faço uma conta de menos. 3 menos 0 é ainda 3. Depois, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 5 aí. Formou-se 35 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 35 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 7. 7 vezes 5 é 35, eu escrevo bem aqui, e faço uma conta de menos. 35 menos 35 é 0 e acabou. 2.535 dividido por 5 é igual a 507. Eu espero que você tenha acertado todas essas continhas. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, professor Demócles Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho